Música Bem-vindos a nossa websérie Paline Alves. Estamos na Fazenda Pinhal, no município de Santo Antônio do Amparo, propriedade do nosso amigo e parceiro João Newton e seu filho Pedro, uma parceria de mais de 20 anos e 1.000 gerações. Escolhemos essa propriedade mais do que especial para iniciarmos nosso primeiro capítulo da nossa websérie Paline Alves. Música Música Hoje a gente está aqui começando um projeto com o Bruno, um projeto focado na qualidade, que é um dos grandes focos hoje da Fazenda Nosso. E a gente queria agradecer a parceria com a Paline que está fazendo isso possível. Então acho que é mais uma vez a Paline inovando, não ficando só na questão dos maquinários e dando um passo a mais e agregando valor para os produtores. E para nos acompanhar nessa websérie e apresentar esse novo projeto da Fazenda Pinhal, quem vai nos acompanhar é o consultor Bruno Ribeiro, da Origina Cafés, que vai nos passar dicas importantes e práticas para o melhor aproveitamento dos equipamentos e dos seus processos, sempre em busca de melhorar a qualidade dos seus cafés. Serão esclarecimentos práticos aplicados às reais necessidades de quem entende e trabalha com cafés nas mais variadas regiões do Brasil. Nos acompanhe! Música Eu vou estar falando para vocês sobre processos pós-colheita para a qualidade de todos os cafés. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou da empresa Origina e atualmente trabalhamos em todo o Brasil com a qualidade dos cafés para que você possa viabilizar e ter o melhor preço diante do mercado. Trabalhamos o ano todo para chegar o momento do pós-colheita de café, né? E são tomadas de decisão no processamento que vai segurar a qualidade do seu café. Hoje estaremos falando de todas as etapas da unidade de processamento, desde o via úmida, os cuidados necessários, as orientações e sugestões técnicas diante da passagem desses cafés, também na secagem, no descanso desses cafés para que você tenha um bom resultado na qualidade final. E eu convido vocês a conhecer todas as etapas de processamento pós-colheita. Venha comigo! Música Bom, estamos aqui no Via Úmida, na unidade para lavar o café. E o que a gente tem que levar em consideração como orientação técnica? Uma boa separação do seu café. O primeiro aspecto é o volume de carga diante da capacidade do seu lavador. É muito importante que você estabeleça o volume adequado. Segundo, a troca de água do lavador. É muito importante você trocar essa água para que você tenha uma melhor fluidez, um melhor rendimento de separação. A separação do café também depende do manuseio, da operação, da bomba de retorno, para que você tenha uma melhor fluidez e retirada do boia do cereja. E você também fazer um bom ajuste no seu lavador, diante da retenção do boia, vai fazer também uma eficiência de separação melhor. Além do mais, o lavador tem como aspecto mais importante é lavar o café. Você vai tirar sujidade e isso vai ter um grande impacto na qualidade do seu café. O abanador, então, ele vem auxiliar nessa separação do resíduo que vem na lavoura. Pau, folha, o qual pode atrapalhar o desempenho de secagem. Então, com a abanação e a retirada dessa sujeira, isso vai melhorar o desempenho, tanto do sistema via úmida, como também a secagem desse café no terreiro e também no secador. Na unidade via úmida, também temos a área de descascamento do café. A Paline Alves hoje conta com uma engenharia voltada para a retirada da casca do café sem a utilização da água. O que isso impacta na qualidade do café? Primeiramente, a retirada da casca vai auxiliar no maior volume de café diante do seu terreiro. O tempo de secagem diminuído e também uma melhor uniformidade do seu café. É muito importante também você, produtor e seus colaboradores, monitorarem a saída do café descascado, a retirada da casca e também a retirada do verde, para que você tenha um excelente funcionamento do seu equipamento. Também no sistema via úmida, você pode ter a opção de desmucilar o seu café. O desmucilamento do café vai auxiliar numa seca mais rápida do seu café, em pergaminho. E é muito importante você monitorar o volume de carga dentro do desmucilador, que ele precisa trabalhar cheio, adequando o volume de água para um bom desempenho. Também, o sistema via úmida pode contar com os peneirões. Os peneirões têm como função a separação do café, que é mais miudinho, o boinha, ou, dependendo da unidade, a separação do verdinho. São dois cafés que podem trazer uma discrepância na seca do seu lote. Então, o peneirão vem auxiliar numa melhor uniformidade e um padrão de qualidade física e no final sensorial para esse café. A unidade de secadores rotativos também é uma opção para o produtor, para que ele tenha uma logística de secagem de café. Além do mais, o secador rotativo auxilia uma secagem com descanso, com cuidado, uma uniformidade. E isso é muito importante você, produtor, adotar como técnica, diante da maturação e do processo que você vai adotar no seu café. Então, temperatura um pouco mais amena para os cafés mais verdes, para o cereja descascar, trabalhar temperaturas na massa próximo a 35 a 40 graus, e para os cafés naturais, próximo a 40 graus na massa. O secador vai te dar essa escala de produção para você retirar esse café do terreiro, te auxiliar em ir na homogeneidade diante de uma secagem com descanso. Essa tomada de decisão vai muito frente ao volume de café que você precisa e com certeza vai trazer muitos benefícios no final do seu lote em produção. Na unidade de secagem em secadores, também você tem que levar em consideração a quantidade de secadores que você tem. A partir de 5, 6 secadores, é viável você ter caldeiras para que você tenha uma manutenção de seca mais constante. Isso vai trazer muitos benefícios para o seu café. Logicamente, uma secagem com fogo indireto. Isso vai trazer um impacto muito grande na qualidade dos cafés em geral. Então, você produtor que trabalha uma secagem conforme a maturação do seu café, conforme o processo de pós-colheita, com certeza você vai colher bons frutos diante daquilo que você está adotando também. E as opções que tem hoje em dia também para você economizar em energia, o time de secagem intermitente. Isso é um ganho muito grande, porque você faz uma secagem com descanso, viabilizando o seu equipamento e trazendo benefício diante de uma secagem com uma temperatura mais controlada, com um desgaste menor do seu equipamento. E um grande ganho também para a propriedade cafeeira é você duplicar a possibilidade de secar cafés, que é um silo de espera, que você pode inserir ar fazendo uma secagem prévia desse café, depois descarregando para o seu cilindro de secagem, fazendo com que, dependendo da conexão, você faça um retorno nesse café fazendo a secagem intermitente, uma secagem com descanso. Isso vai trazer muitos benefícios para a qualidade do seu café. Trabalhamos com qualidade de café há mais de 15 anos, em diversas propriedades do Brasil. E uma das cinco maravilhas que tem para a qualidade, o ganho em qualidade nos cafés, com certeza hoje, é a tulha. Quais são os benefícios da tulha de descanso? Primeiramente, o próprio nome já diz, o descanso do café. Depois que você seca esse café, ele passa por todo o mecanismo de processo, você precisa trazer um conforto para que ele possa ter uma uniformidade e trazer um benefício na qualidade sensorial desses cafés. Eu sempre sugiro para o produtor, existe o ideal e o possível, né? É sempre ideal que você descanse esse café em torno de 25, 30 dias, pelo menos, no seu lote. O possível, pelo menos, uma semana. Então, a tulha vem trazer esse descanso, né? E essa uniformidade no seu lote é um grande ganho para a qualidade. Você sabe o que é produzido na sua propriedade cafeeira? Muitas das propriedades contam com um benefício. E muitas das vezes você trabalha o café bica corrida. Uma mistura de cafés de tamanho de pedeira diferente. Então, a estrutura de benefício e re-benefício do café pode auxiliar nessa separação, uma melhor uniformidade, que faz com que você possa colocar esse café em mercados distintos, diante da peneira, diante do aspecto. Isso vai trazer um preço agregado no seu café. Sempre importante lembrar também que dentro da estrutura de beneficiamento, você pode ter a bica para café boia, você pode ter a bica para café descascado, que tem um desempenho diferente na hora de descascar o seu café. Então, procure saber informações sobre esses equipamentos, que podem trazer, com certeza, um bom desempenho no seu benefício e re-benefício. A Parine Alves pode oferecer para você também a estrutura de limpeza de café em coco, para você beneficiar o café em coco, e também para o café descascado, que tem um desempenho diferente para o seu café. Além do mais, a separação por peneira pode te trazer uma uniformidade e preparo de lote diante do café que você precisa entregar. Então, isso também vai te trazer um preço agregado e saber aquilo que está saindo na sua fazenda. E também os filhos de separação, para que você tenha as unidades separadas desses cafés. Olá pessoal, viemos hoje visitar a Fazenda Pinhal, do João Newton e do Pedro. Um investimento muito bacana que eles estão fazendo, já pensando no futuro, pensando no investimento em qualidade e pensando naquilo que vai ser a demanda no mercado nos próximos anos. E esse zero é uma coisa interessante, aproveitaram o preço do café nesse momento para poder fazer investimentos na infraestrutura de qualidade. E aí lembrando vocês, esse investimento que você faz em equipamentos de beneficiamento, equipamentos de processamento de café, na verdade é um investimento que você faz também para reduzir custo no médio e no longo prazo. Então o que a gente tem, na verdade, é um investimento duplo. Você consegue fazer uma redução de custo de mão de obra, você melhora a gestão da sua propriedade e você também acaba investindo em qualidade. Não se esqueçam que o mercado vai voltar cada vez mais forte pedindo qualidade. A demanda está muito forte nisso e deve se manter nos próximos anos. A gente espera uma demanda cada vez maior pelo café brasileiro. O único país no mundo que pode realmente responder à necessidade do mercado mundial de café é o Brasil. Então esse é o momento de você, produtor, fazer esse tipo de investimento, investimento em tecnologia, porque você é o único que pode responder a essa demanda, essa chamada do mercado por produtividade e por qualidade. Então a gente espera que vocês aproveitem realmente esse momento para fazer esse investimento em tecnologia e que vocês escolham aí os produtos da Palini Alves também pela qualidade e pela referência. Esse dia de campo aqui está sendo bem interessante para a gente conhecer a capacidade que você tem de trabalhar tanto com equipamento quanto uma estrutura de terreiro, uma estrutura de secagem diferenciada, justamente para poder fazer esses lotes, né? Então você vê aí uma segmentação de produtos de qualidade. Quem não está fazendo isso hoje, está perdendo tempo e vai ter que correr atrás daqui para frente, porque quem não fizer a segmentação de qualidade acaba ficando de fora do mercado. Hoje a gente está aqui na área nossa de via úmida e o terreiro. Era uma área que aqui na fazenda nossa já estava muito aquém do resto, da produção e do benefício. E aí a gente fez essa nova parceria, a renovação da parceria com o Palini Alves, né? Que já vem de anos, começou com o meu pai, hoje comigo. E para a gente é um orgulho deles como parceiro. E o foco nosso é produzir cafés especiais, sempre focado na sustentabilidade. E com esse projeto novo do Eco Zero, juntou o nosso interesse com o que a gente sempre quer, que é a preocupação com o meio ambiente. Então é a redução do consumo de água em todo o processo e o ganho de eficiência também. Estamos ainda na terceira semana aprendendo a trabalhar, mas já podemos ver que os ganhos são inúmeros. Tanto na eficiência como na questão da qualidade do produto final. A gente acredita que vai ser bem melhor, ainda não conseguimos provar na xiga, mas o cheiro já a gente já pode ver que está diferente. E o consumo de água muito menor do anterior. Então acho que são coisas que a gente pode ter certeza que temos ganhos com essa nova estrutura. Então a gente está sempre buscando novos projetos, novas ideias. Hoje a gente está muito focado já na parte ambiental e social. Essa questão do consumo de água é muito importante para a gente, mas na parte ambiental também a gente está com novos projetos que estão para surgir aí. Tem um projeto já em parceria com o IAF que está surgindo, que é o Mamíferos. Hoje a gente tem o ASAS, deve sair o Mamíferos. E sempre aberto para novas oportunidades e novas ideias. E sempre aberto para novas ideias.